Pedidos, pedidos e mais pedidos chegando no canal do Johnny do Carmo. Hoje a gente vai ouvir, ó, Micael Carreira pelos cantos do mundo, com participação especial de Matias Damasio, clipe oficial, né? Então deve ser coisa boa o Micael Carreira ter uma carreira consolidada. Ai meu Deus do céu, foi sem querer, eu juro. Engraçadão você, hein? Realmente um comediante inato. É um cantor que já passou algumas vezes pelo canal, tem uma característica mais. Pop, né? Uma música um pouco mais moderna. Vamos ver se vai cair nos gostos deste que vos fala. E caso você ainda não me conheça, meu amigo, se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, viu? Eu sou o Johnny do Carmo, eu sou Música, Historiador, sou Professor, gosto de trazer pra você tudo que há de relevante no mundo da música, da cultura, das artes, entretenimento, culinária, enfim, tem de tudo aqui no canal do Johnny do Carmo. Eu já fiz vídeo de história, já fiz vídeo de futebol, de música, de entrevista, programa de TV. Aqui rola de tudo. Só o que não vai encontrar aqui, meu amigo, é preconceito e desrespeito. De resto, vale tudo, tudo aqui. E claro, sempre contando com a ajuda da Muvol nas edições aqui dos vídeos do canal. E a Muvol não trabalha só com edição, trabalha com marketing digital, a Muvol trabalha criando logotipo, porque tudo, tudo, tudo que você imaginar na área digital, personalização de produtos, enfim, a Muvol é versátil. E o preço é super camarada, meu amigo. Se você quiser contratar os serviços da Muvol, é muito simples. É só você ir aqui na descrição desse vídeo. Ali tem o Instagram da Muvol, você vai falar com um rapazinho chamado Rafael e ele vai te atender super bem e o preço é irresistível. Chama a Muvol que vai dar bom. Mas agora, vamos lá, vamos ouvir música aqui no canal do Journey do Carmo. Pelos cantos do mundo, vem comigo. Não há mais calma, nem mais beijos, nem nada que nos defina como um casal. Nem mesmo o tempo e o teu silêncio vão apagar o que é imortal. O café aqui em casa tem o mesmo cheiro e aos fins de semana a mesma música tocar. Bom, a música só começou, mas a gente já consegue apontar algumas características interessantes aqui, né? Os dois músicos já cantaram. A voz do Matias Damasio é uma voz muito mais poderosa que a do Mikael. Assim, uma voz mais abrangente. O Mikael também tem muita técnica. Ele é um cantor bom também. Só que o Matias tem um pouquinho mais de poder, né? A voz dele é um pouco mais forte. Será que ainda me olhas de esse mesmo jeito? E no silêncio ainda chamas por mim? Aí, ó, deu pra perceber, né? A voz do Mikael Carreira é muito mais suave, né? É um outro tipo de voz, né? Mas, cara, combinam bem com a música, as duas vozes, né? Então, é interessante. É interessante, é uma música moderna, uma música mais pop, um pouco mais dançante. Enfim, vamos ver aí, né, o que vem pela frente. Como te procurei, o que eu já chorei Pelos cantos do mundo, o teu nome chamei O que eu procurei, o que eu já chorei Pelos cantos do mundo, o teu nome chamei O meu lençol tem o teu cheiro Fica difícil de acordar sem ti aqui Será que acordas do mesmo jeito? Será que alguém te faz feliz como eu fiz? Eu vejo, cara, uma tendência da música portuguesa, Mais recente aí, da música popular portuguesa De pegar um pouquinho de elementos de música latina No seu pop, sabe? É uma música que lembra muito um ritmo latino Uma salsa, né? Enfim, latino puxado pra América Latina Espanhola ali, falante do espanhol, né? Interessante, cara, ver isso A gente notar isso Eu noto isso, né? Recentemente aí, nessa música Do Mikael Carreira Eu já vi a Marisa Enveredando por esses ritmos A Marisa, fadista A Ana Moura Tem feito muito desse tipo de música também, né? Que é um ritmo mais moderno Mais sensual, dançante Eu creio que esse tipo de música Deve estar bastante na moda agora em Portugal Ou na Europa em geral também Vai saber, né? Eu não sei como anda Eu não tô muito familiarizado Com o movimento de música pop Do que é mais popular na Europa Pra falar a verdade Eu não tô muito popularizado Muito familiarizado até com o pop De nenhum lugar, né? A minha área de música É uma outra área, né? Eu sou aquele cara um pouco mais das antigas, né? Eu prefiro música mais do passado Enfim, música muito moderna Eu raramente escuto Mas eu entendo e eu gosto do valor, né? E eu gosto dessas artistas que inovam Que fazem coisas novas Mas eu tenho notado essa tendência aí Da aproximação da música latina Com os europeus recentemente O que eu já chorei Pelos cantos do mundo O teu nome chamei Como o que procurei O que eu já chorei Pelos cantos do mundo O teu nome chamei Diz-me onde tu estás Porque eu não sou capaz De viver mais assim O Matias Damasio tem um pouquinho Daquela alma soul music, né? Ele é um cantor que tem uma voz Muito propícia pra melisma Aquela técnica mais apurada Mais treinado, eu diria Enquanto que o Mikael Carreira É um cantor mais suave Mais do lado romântico, eu diria Eu acho que é até pela tradição Da família dele, né? De buscar ali uma música mais romântica O pai dele, que é o Tony Carreira Também tem essa característica Essa veia romântica na voz, né? E eu acho que ele herdou muito isso Enfim, dois bons cantores Fazem muito bem aquilo que eles se propõem, né? Aí vai de gosto Não sei se o meu amigo aí Que tá assistindo agora Meu amigo, minha amiga Que tá acompanhando e gosta Desse tipo de música Coloca aí pra mim nos comentários Às vezes eu tô deixando passar Algum detalhe também Que você pode me ajudar aí também Meu amigo E aí a gente vai conversando, né? Gostei dessa harmonia vocal aqui Tá bonito Pelos cantos do mundo Teu nome chamei Ah, bonito, cara Legal É uma música legal Bem feita Uma música de bom gosto Um pop legal Dançante Mas também bastante romântico Enfim Uma música que valeu a pena Eu gostei, meu amigo Tô sendo sincero aqui Claro Como eu disse antes Não é o que eu tô acostumado a ouvir sempre Mas é uma música bonita assim Tem valor Gostei Agora Coloca aí pra mim a sua opinião Você já sabe a minha E deixa o gostei Porque você sabe Que deu trabalho É um vídeo todo trabalhado Editado Pensado em você Foi pedido dos meus amigos Aqui também Então deixa o gostei aí Se não gostou Tudo bem Põe o dedão pra baixo aí Mas escreve porque que não gostou Tá bom? E manda aí a sugestão Do que você quer ver aqui No canal do Johnny do Carmo Pode mandar pelo Facebook Instagram Pode mandar pelo Paypal também Se você quiser Aqui nos comentários Por onde você achar melhor O importante É o seu pedido chegar até mim E eu poder fazer Tá bom? Inscreva-se aqui Pra se tornar amigo do canal Amigo do Johnny do Carmo Oficial Ativa o sininho das notificações Pode mandar esse vídeo aí Pros seus amigos Pra conhecer o canal Porque eu fico muito feliz Eu gosto de receber amigos novos E agora eu vou chegar pro lado aqui Pra deixar você com uma sugestão De vídeo Pra você ir assistindo Pra não ficar na saudade Porque você sabe Que amanhã tem mais Você sabe que aqui no canal Do Johnny do Carmo Tem vídeo todo dia Então é isso A gente se vê amanhã Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON